Prêmio Auto Shopping São Bernardo, aqui ó, pessoal da ABC, vem pra cá, São Paulo também tá pertinho, perto da Anchieta, pra você comprar o seu carro. Com certeza é um excelente lugar e lembrando, tem aquela parceria Webmotors Santander Financiamento, que aí tem um financiamento que cabe no seu bolso. E são muitas lojas, muitas ofertas. Vamos falar primeiro, vem chegando, esse aí ó, que é da S Multimarcas, Renault Sandero Stepway 2012, completo por R$ 39,990. Tá muito barato, R$ 39,990 e tem outras oportunidades. The Car Motors, olha só, chegando essa Compass, que belo carro, hein? Essa que você tá vendo agora, é a Triwalk 2019, é a diesel e tá abaixo da tabela FIP, é a top de linha, R$ 155,900. SL Veículos, olha que Jetta TSI Highline bonito, 2013, fica lindo no branco, né? Completo, esse carro tá sem detalhes, tá perfeito pra você por R$ 69,900, barato. Carflex, olha, é a oportunidade, Tucson GLS 2016 automática, 2016 com apenas 26 mil quilômetros, por R$ 69,900, uma super oportunidade. MG 10K, loja de esquina, loja grande, vem chegando pra você um carro pra trabalhar ou pra passear essa Aveiro, Cabine Simples, essa 2014, completo, menos ar, por apenas R$ 45,990. Rats Multimarcas, olha que é Honda, é o Fit LX, esse carro automático, 2015 completo, vou repetir, 2015 automático, por R$ 67,900, tá muito barato, pode aproveitar. Brothers Motors, olha só, olha aí, a loja vai conferindo o estoque. Vamos falar do Voyage, olha aí, 1.6 2014, belo porta-malas completo, ele tá abaixo da tabela FIP, presta atenção, por R$ 34,900. N3 Multimarcas, com carro especial, Export Storm 2020, com apenas 41 mil quilômetros, 2.0, 4x4, automático, com teto, por R$ 91,990, é 4x4, essa aí. DRB Multimarcas, bonita essa loja e bonito o estoque, olha o Renault Logan chegando, é o Zen 1.0 2020. Baixa quilometragem, único dono, sem detalhes, um carro super econômico, com belo porta-malas, por R$ 56,990. Coqueiro Automóveis, olha, variedade aqui, o que não falta, inclusive, para trabalhar, Fiorino Hard 2020, carro completo, para trabalhar com conforto, flex, 1.4, por R$ 78,900. Céu Car Multimarcas, olha o tamanho de estoque, tem Chevrolet, Hyundai, também Honda, chegando, Honda Fit EX 1.5, flex automático, 2011, esse carro tá novo, 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 por R$ 49,900. 2.000 multimarcas, olha o estoque bacana, gostei desse Golf Branco, mas vou dar o preço desse carro aqui da Honda, é o City, tá bonito esse, por dentro e por fora, completo, EX automático, 2017, por R$ 72,990. Lembrando que são mais de mil ofertas e facilidade na hora de pagar, na entrada você pode usar seu fundo de garantia, pode parcelar no cartão de crédito, e são várias lojas para avaliar o seu carro também. Estrada das Lágrimas, número 77, bairro Rú de Ramos, Premium Auto Shopping São Bernardo do Campo, vem pra cá, porque daqui você só sai se for de carro novo, aproveite.